Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe a segunda parte de Provérbios, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 7 para você. Acompanhe. O que repreende ao escarnecedor, traz afronta sobre si. E o que censura ao ímpio, recebe a sua mancha. Não repreenda ao escarnecedor, para que não te odeie. Repreenda ao sábio, e amar-te-á. Instrui ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti mesmo o será. E se fores escarnecedor, só tu suportará. A mulher tola é alvoçoradora, é insensata, e não conhece o pudor. Senta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira, nas alturas da cidade. Chamando aos que passam e seguem direitos os seus caminhos. Quem é simples, volte para cá, e aos faltos de entendimento diz, As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Salomão orientando para que nós aprendamos a comportarmos nos nossos dias. Se nós corrigirmos o sábio, ele fica mais sábio. Mas quando você corrige o todo, o ignorante, o estúpido, ele fica com raiva de você. Você já observou isso? Às vezes você quer aconselhar o estúpido, o bruto. E aí o que acontece? Eles ficam revoltados. Pessoas rebeldes. Você quer dar um conselho bacana, um conselho legal? Ele fica bravo. São pessoas estúpidas. Mas Salomão diz que quando nós aconselhamos o sábio, ele adquire para ele o conselho, para que ele possa ficar mais sábio ainda. Entendeu? Então, meu querido, se você perceber que a pessoa é estúpida, bruta, é melhor não aconselhar, porque vai ferir você. Entendeu? E ele também fala daquelas mulheres, também homens, não só de mulheres, daquelas pessoas que não têm o que fazer, aquelas pessoas fofoqueiras, aquelas pessoas que ficam na porta da sua casa, à espera de alguém passar na rua para chamar para conversar. Ao invés de ocupar o seu tempo em alguma coisa útil, não. Elas colocam uma cadeira na porta da sua casa e todos que estão passando ali sem entendimento, pessoas que estão passando sem ter o que fazer, aí elas chamam. Ou, venha cá, você sabia? Você sabia? Aí começam as fofocas, começam as conversas desagradáveis. Aí elas dizem que o pão comido às escuras é mais gostoso. O pão comido escondido é mais gostoso. Então, meu querido, se você percebe que pessoas assim não te traz conhecimento, não te traz algo agradável, é melhor você evitá-las. Procura ler livros, procura buscar conhecimento naquilo que te faz crescer. Mesmo que as pessoas acham você orgulhoso, orgulhosa, mas é melhor você ser sábio para você. É melhor você ter conhecimentos para você do que misturar-se a pessoas que não querem conhecimento, não querem aprender de Deus, não querem aprender, conhecer da vida circular. Preferem ficarem sentados nas portas das casas à espera de outras pessoas desentendidas para amontoar-se cada vez mais pessoas desentendidas. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.